Olá, meu amigo, minha amiga do Face. Estou aqui na Eco Barreira do Rio Meriti. Queria que você observasse essas imagens que você está vendo agora. Estamos retirando colchão, retirando geladeira, por isso eu venho aqui te fazer um apelo. Um apelo para que você me ajude compartilhando esse vídeo, pedindo a colaboração de quase 9 milhões de pessoas para que evitem jogar o lixo no chão, evitem jogar o lixo nos rios. Porque esse dinheiro que vocês estão vendo aí, dessas máquinas trabalhando, dessa Eco Barreira que vocês estão vendo, é o seu dinheiro, é do seu imposto. Poderia, de repente, estar sendo aplicado em outra coisa. Se a gente não estiver junto, trabalhando por isso, aí nós vamos literalmente morrer na praia. Por isso eu peço a sua ajuda. Vamos salvar a Baía de Guanabara, vamos evitar que o lixo seja jogado. Nós estamos trabalhando muito. Instalamos 17 Eco Barreiras. Nos últimos seis meses, nós já tiramos 2.147 toneladas de lixo. Conto com vocês. Vamos mudar esse jogo. Vamos juntos trabalhar para que a gente não veja mais cenas como essa que vocês estão vendo. Estamos juntos. Aqui pelo Face, conversando com você.